Vai chegando no final do ano, a gente já começa nas nossas resoluções do próximo ano. Eu sei, 2024, eu também espero um ano fenomenal. E para você começar o seu ano com o pé direito, sabe o que a gente vai fazer aqui hoje? Nós vamos escrever um plano de 12 meses para você se tornar um especialista em infraestrutura. É isso mesmo. Nossa área de infraestrutura de redes, ela está em ascensão, só cresce. O negócio é que nós temos que ter que estar qualificados, temos que ter o conhecimento certo para poder desfrutar as boas oportunidades que existem nesse mercado. O que eu preciso que você faça é que você acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te dar um plano do que você vai fazer em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até dezembro de 2024 para você ser um profissional especialista nesse mercado acima da média e estar dominando as melhores oportunidades que existem nesse mercado. Eu já vou correr aqui para a minha tela, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Palmas, está vendo aqui no fundo? Isso aqui é a minha placa de CCIE. Eu alcancei uma das certificações mais prestigiadas que tem nesse mercado e é por isso que eu tenho bagagem para te mostrar o caminho para se tornar um especialista. Além disso, já escrevi aqui mais de quatro livros, é isso mesmo. Quatro obras publicadas pela nossa editora, a editora Hack One, e uma delas é inclusive o CCNA 7.0, gria prático de estudos para certificação, que você pode adquirir no link que está na descrição desse vídeo. Mas falando já do conteúdo que nós viemos falar, é o seguinte, quando você olha para uma carreira de um profissional especialista, qual que é a nossa expectativa nessa jornada? A expectativa é só uma, é que você crie blocos de aprendizagem dentro do seu ano e esses blocos de aprendizagem, eles estejam realmente entregando as certificações ou os conhecimentos corretos para que você se torne um especialista. Se a gente dividir o nosso ano em quatro meses, três blocos de quatro meses, a gente teria aqui os nossos doze meses de dois mil e vinte e quatro. Isso aqui é todo o nosso timeline de vinte e vinte e quatro. E o que eu recomendo que você faça dentro de cada um desses blocos? Para eu te fazer a recomendação e te mostrar o caminho, primeiro eu preciso te mostrar isso aqui. Existe uma espécie de pirâmide de qualificação dentro do nosso mercado, que ela é dividida em três níveis. Essa pirâmide de classificação, ela vai dividir o nível de qualidade do profissional, de conhecimento técnico dele, versus o salário e a remuneração. Se você for pegar um júnior, por exemplo, esse cara vai ter um nível de qualificação que nós chamamos de associate, é um cara que vai estar lá na base disso. Depois você tem um cara que é mais pleno, que vai dar um próximo passo, esse cara vai estar no segundo degrau aqui, que é o professional ou o profissional. E a gente tem o terceiro cargo aqui, que é o sênior. Esse cara aqui vai estar no nível que nós chamamos de expert. Expert. Não coube ali dentro, mas está tudo bem. Esse nível de expert é o que nós deveríamos estar todos mirando por. Essa certificação que eu mostrei para vocês que está aqui atrás é um nível expert. É o CCIE. Ela testa que eu tenho nível expert dentro de uma certa tecnologia. Para a gente poder seguir essa trajetória e subir cada quadradinho desse, existem as trilhas de certificação que a gente poderia estar fazendo. E dentro do mercado de infraestrutura, a gente sabe que existe um mapa de certificações de diferentes vendors. A gente poderia estar estudando com quem? A gente poderia estar estudando com a Juniper. A gente poderia estar estudando com a Huawei. A gente poderia estar estudando com a Fortinet. A gente poderia estar estudando com a Cisco. A gente poderia estar estudando com... Cara, qualquer outro fabricante. A Arista, você poderia estar estudando com o Intelbras. Mas tem tanta opção, Lucas. O que eu vou fazer? Olha só, se a gente olha no Gatner, Gatner é o que mapeia Quais são os líderes do mercado dentro de algumas vertentes E dentro da vertente de infraestrutura a gente vai ver a Cisco como a líder do mercado E a Cisco por ser a líder do mercado, ela criou essa estrutura aqui pra gente de certificações Onde ela vai mostrar os seus níveis, nível CCNA sendo a base dessa pirâmide CCNP e CCIE sendo o topo dessa pirâmide Esse nível CCNA, CCNP e CCIE é isso que a gente vai distribuir nesse plano de 12 meses Que você vai conseguir acomodar no seu 2024 Primeiro 4 meses, o que você vai estar fazendo? Você vai focar 100% em entregar um CCNA nos seus primeiros 4 meses de estudo É estudo forte, eu estou falando de 2 a 3 horas por dia 6 a 7 dias por semana pra conseguir realizar isso dentro desses 4 meses Próximo passo, isso daqui já deu janeiro, fevereiro, março e abril Então a gente já mapeou aqui o que nós vamos estar fazendo nos primeiros 4 meses do ano Você tem obrigação de executar esse plano aqui se tu quiser virar um especialista Próximo passo, no segundo bloco de 4 meses Nós vamos focar em uma certificação que é a certificação chamada ENCOR A certificação chamada ENCOR vai durar o mês de maio, o mês de junho, o mês de julho e o mês de agosto Qual que é a estratégia por trás disso? É a gente dar o primeiro passo rumo ao CCNP Porque lá no CCNP nós precisamos de duas certificações pra ser um cara professional E essas certificações tem um exame de concentração Que no caso é o nosso ENCOR E um exame de especialização Que eu recomendo que você distribua esse exame de especialização No terceiro bloco de 4 meses Sendo em setembro, outubro, novembro e dezembro Você vai dividir dessa maneira E o exame de especialização que nós recomendamos aqui É o exame ENARCE É um exame que vai atestar o seu conhecimento principalmente em troubleshooting O que seria isso? Resolução de problemas da sua rede Saber resolver esses problemas vai ajudar demais Você conseguir se posicionar no mercado como especialista Olha o que acontece com essa trajetória aqui Dividindo o seu ano em 3 blocos de 4 meses E segmentando isso por certificações específicas Nós temos agora com essa estrutura Um CCNP já saindo aqui em um bloco de 8 meses E um CCNA saindo no primeiro bloco de 4 meses Ou seja, em 12 meses Você tem total condição de se tornar um especialista da área Evoluindo já para o nível CCNP É fácil? Não Dá trabalho? Sim Mas é aquilo Aqueles que realmente querem dar o próximo passo na carreira E se desenvolver como especialista Tem que pagar o preço E o preço é se dedicar Colocar a bunda na cadeira E estudar Porque isso aqui traz E traz muito retorno Agora, Lucas Como que eu faço para consolidar esse conhecimento De cada uma dessas certificações Olha só Se nós formos aqui para o próprio site da Cisco No cisco.com.com.go.com.com.com.com.com.com Nós vamos observar o seguinte Lá dentro do CCNA Ele traz para nós o Exame Topics Ele traz um blueprint da prova Nesse blueprint vai ter um mapa Do que será cobrado em cada uma das certificações Então nós temos aqui os temas 1.0, 2.0, 3.0, 4, 5 e 6 Dividido em fundamentos de rede, network access, conectividade IP, IP service Fundamento de segurança, automação e programabilidade Esses são os temas que serão cobrados na sua prova O que a gente precisa fazer agora Para que esse bloco de 4 meses Ele seja usado de uma maneira eficiente Nós precisamos pegar aquele nosso blueprint E fatiar esses 6 temas Então veja bem No nosso blueprint nós já vimos ali Que nós temos 6 módulos diferentes Que precisam ser estudados Desses 6 módulos eu tenho 4 meses Para conseguir estudar esses 6 módulos Se eu tenho 4 meses para os 6 módulos Eu vou dividir esses 6 módulos Dentro desse meu bloco de 4 meses Então eu pego esses 4 meses Eu divido em 4 blocos de 1 mês cada um E eu tenho que saber quais são os conhecimentos Que eu vou inserir dentro de cada um desses blocos Se a gente olha para o mapeamento da própria certificação Eu verifico que Fundamentos de Rede Possui todas essas tecnologias Que a gente tem que assimilar E essas tecnologias são tecnologias Que às vezes eu não conheço Ou as tecnologias que eu já tenho algum conhecimento Isso vai me dar uma visão mais clara De quanto tempo será que eu preciso me dedicar Para que esse primeiro bloco Ele seja finalizado Se a gente for fazer uma conta de padaria E eu colocar mais ou menos 1 terço de cada mês por cada um dos blocos A gente consegue Por cada um dos módulos A gente consegue finalizar isso dentro dos 4 meses Mas como eu disse É desafiador Mas é totalmente possível Se você colocar a bunda na cadeira E estudar O que a gente precisa fazer agora? Pegar esse nosso blueprint Esses conteúdos que serão cobrados E conseguir criar um mapeamento De você com você mesmo Para que você consiga executar O plano que nós estamos falando aqui E veja o seguinte Uma vez que você consegue Começa a diluir Os 6 módulos que nós temos Em blocos específicos Dentro daquele seu período de 4 meses A coisa começa a criar um pouco mais de estrutura E você começa a entender O que é necessário ser feito O que a gente tem aqui dentro da Hack One É um plano de estudo mais claro Que traz para você O blueprint que você vai estar utilizando Que reflete exatamente o que? Ao conhecimento necessário Para aquela certificação Se a gente olha para o blueprint do CCNA E aqui o CCNA é só um exemplo Você percebe Que eu tenho tópicos Que vai ser cobrado 20%, 20%, 25%, 10%, 10% e 15% Ou seja, você tem que dividir Nesse seu período de 4 meses Proporcionalmente Se esses 6 blocos aqui Formam 100% da prova A gente vai dividir Vamos fazer uma conta de padaria Aqui juntos Nós vamos pegar aqui uma calculadora Vamos pegar os 100% da prova Vamos dividir pelos 4 meses que nós temos A gente tem 25% em cada mês Então a gente pode colocar Que no primeiro mês Eu vou estudar Network Fundamentals Completo Ou seja, eu vou finalizar Todos os módulos de Network Fundamentals Mais 5% de Network Access Então se a gente volta aqui Para a nossa anotação A gente tem Nesse primeiro mês Eu vou estudar aqui Fundamentos de Network Fundamentals Fundamentos de Rede Fundamentos de Rede De Rede Completo E depois eu vou estudar Mais um período de Network Access Para completar O meu cronograma Tendo então aqui 20% disso daqui E 5% de Network Access No próximo mês Eu vou estudar os 15% Que está faltando de Network Access E o restante Ué, eu preciso preencher isso com 25% Vou pegar o restante aqui Que é Conectividade IP Vamos pegar 20% de conectividade IP E jogar o 5% que vai ficar sobrando Para o mês seguinte Então eu vou pegar 20% 20% De conectividade IP Conectividade IP E aqui eu já vou ter 5% Opa, 20% Não, fiz a conta errada aqui Pessoal Aqui eu vou ter 10% 10% de conectividade IP E aqui eu vou estudar Os 15% que está faltando De conectividade IP Conectividade IP Na sequência A gente tem mais 10% Para alocar No nosso terceiro mês Do nosso primeiro bloco De 4 meses Rumo ao CCNA Então aqui a gente vai pegar O restante Que seria IP Service 10% Vai completar justamente O nosso terceiro Terceiro mês 10% aqui De IP Service De IP Service E por último E por último Nós vamos dividir 10% de automação De automação E 15% Do último tema Que nós temos ali Que é Security Fundamentals 15% 15% No nosso Quarto mês Security Fundamentals Se a gente desenhar Do outro lado Aqui também Olha como ficou A gente tem Isso aqui Sendo estudado No quarto mês Certo? A gente tem 10% daqui Mais 15% De IP Connectivity Estudado no terceiro mês A gente tem IP Connectivity Mais Network Access Também Estudando no segundo mês No segundo mês E a gente tem Por último Fundamentos de rede Network Access Estudando no seu primeiro mês Com isso A gente consegue Distribuir O conteúdo Que nós temos Para aplicar Dentro do período Correto Que nós teríamos Dos quatro meses E a gente consegue Acompanhar isso daqui Dentro do nosso Plano de estudo Por quê? Esse plano de estudo Que eu estou mostrando Aqui para vocês De acordo com o tempo De estudo Que nós estamos Reservando Aqui eu coloquei De segunda A domingo Distribuindo Duas horas Na segunda Uma na terça Duas na quarta Uma na quinta Uma na sexta E vamos colocar aqui Mais duas no sábado E duas na quinta Para finalizar isso Com 10 horas A gente consegue Observar aqui No nosso resumo Nós temos Um total de estudo De 3.65 meses Para conseguir Finalizar O nosso CCNA Se você Quer acesso A essa planilha De estudo Do jeitinho Que ela está Já prontinha Para você poder Receber na sua mão Você vai fazer o seguinte Você vai lá no instagram No arroba CCELucaspalma Vou deixar aqui Produção Coloca aqui Uma legenda Com o meu arroba Você vai nesse instagram CCELucaspalma E você vai escrever Lá para mim Plano de estudo Plano de estudo E eu vou mandar Esse link Para você Ou senão Você manda lá O código 1086 1086 É o código Para você poder Receber acesso A esse plano de estudo Só que esse plano de estudo Não é Somente o que eu vou Entregar para você Eu vou entregar para você Também Um treinamento Completo Que vai formar você O especialista Em infraestrutura De redes O marco zero Do analista de redes É o nome Desse treinamento Eu vou fazer Esse treinamento Ao vivo Na primeira semana De janeiro É só você apertar Aqui na descrição Desse vídeo Tem um link Para você se inscrever E conseguir participar Do treinamento Marco zero Analista de redes Um treinamento gratuito Onde eu vou te ensinar As tecnologias Que a gente abriu Aqui do blueprint Do CCNA Para você poder Fazer o plano Acontecer Na sua carreira Em 2024 É só ir na descrição Desse vídeo E se inscrever No botão Para o marco zero Analista de redes Eu vejo você lá No nosso treinamento Logo no início de janeiro Para a gente poder Acelerar esse conhecimento Entregar na sua mão A execução Desse plano Porque o plano Agora você já tem Tamo junto Eu vejo você No marco zero Analista de redes Se inscreve No link da descrição